Fala aí, galera! Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal, dessa vez novamente Medieval Dynasty. Só que dessa vez apresentando aí um novo grande update, né, muito esperado, da versão Co-op. Fora que antes disso já tinha saído várias atualizações de melhoria. Eu já trouxe uma série completa aqui no canal faz mais ou menos aí um ano e meio, né? E estamos aqui novamente para conferir esse novo update, certinho? Deixem um gostei então, compartilhem e bora pro vídeo! Bem, temos o modo padrão, que foi a série que eu fiz aqui no canal, né? Você começa do zero e tal, chega na cidade, tem toda uma história, um enredo, eu acho que acrescentaram mais coisa, com certeza. Ó, o modo de jogo original. E nesse novo update, é claro, saiu o modo cooperativo, que seria esse modo aqui, ó. Nesse modo você poderá criar o seu personagem customizável. Um jogador e cooperativo de até quatro jogadores. Olha só que bacana! Algumas mecânicas podem diferir do modo de jogo original. Bem, vamos lá! É... Solo, né? É... Deixa eu ver... Começar. Criação de personagem? Ó, o legal é que assim, antes você só conseguia jogar com homem, agora você pode criar uma mulher, né? Olha que bacana! Aspecto! Aqui a gente pode customizar o personagem, né? Ó, olhos, nariz... Eu consigo ver o cabelo dela, cara... Porque assim ela já tá bonita, né? Ah, aqui ó... Mano... Padrão, né? Da idade média? Aí, ó... Pode ser essa cor também, né? É um vídeo de apresentação? Eu até faria uma série, galera, mas aí o pessoal teria que, né? Realmente curtir e querer uma grande série. Aceitar? Sim. Ô, louco, já! Uma lousa em branco acordando de um pesadelo. Caramba! Agora o interior do jogo tá bem enfeitado! Que isso, mano? Não era assim, não? Mano, eu joguei demais isso aqui, quem lembra, hein? Quem acompanhou minha série até o final? Eu joguei pra caramba! É... Fale com Cedowin. Então, peraí... Ah, é só empurrar, né? É... Eu ainda consigo mexer aqui? Menu de criação... É... Modo de inspeção, que é o Alt... Ué, não tem... Inventário, padrão... Parece que não mudou nada... O jogo tem sistema de temperatura pra quem nunca viu... Pra mim, é um dos melhores simuladores de fazenda que tem no mercado, tá? É muito bom, mano! É muito bom as mecânicas desse jogo aqui! Então você já começa aqui... Com uma vila! Eita, moleque! O reinado, né? Reputação com reino e tal... Arauto, nova missão... Ah, é assim... Então vai ter territórios... Mas peraí, esse mapa aqui parece que é diferente, hein? Deixa eu olhar aqui, galera... Peraí... Só pra gente ver... Pombo não tinha, que eu lembro... Lembrando que você pode casar, ter filho, né? Tem uma árvore familiar... Ó, habilidades, ó... Olha que bacana... Pra quem nunca viu, tá? Diário... Gerenciamento... A gente consegue gerenciar tudo, né? Desde trabalhadores até, né? O pessoal que é da sua família... Plantações também... Animais... Tecnologia... E conhecimento... Isso aqui seria... Ah, tipo um tutorial, né? Intoxicação por... Intoxicação por... Álcool... Idade... Ah... Isso aqui... Tinha isso aqui, galera? Ah, lembrei... Tinha... É... Quando o bebê atinge dois anos... Ele se torna uma criança pequena... E por aí... Olha o tempo que demora pra você conseguir... Gerar um filho no jogo... E ele se tornar adulto... Caramba, mano... Que legal... O jogo tá baixo, pessoal... Mas assim... Se você jogar no outro modo... Você começa, cara... Do zero... Sem nada, mano... Peraí... Não é aqui não, Night... Tá muito bonito, hein? Tudo isso aqui que você tá vendo... Você pode construir do zero, tá? Sem frescura... Bagulho é louco, mano... Herdeiro... E aí, cara? É... Você quase parece desapontado? É... É... Não estou bem... Eu tinha planos de vasculhar suas tripas após sua morte... Apenas por curiosidade profissional, claro... Mas estou feliz em ver você de pé e consciente... Eita... É... Quem não gostaria... Certamente não ficarei de luto pelos dias que tive que esvaziar seu balde de lixo... E sejamos francos... Você quase nunca chegou ao balde... É... Para quem devo escrever? Ou... Claro... Me faça sentir vergonha por estar ferida e doente... Quem você deveria ser, afinal? Eu acho que o primeiro, né? Meu nome é Sedowin e eu sou um cirurgião barbeiro local... Pelo menos é assim que os habitantes da cidade me chamam... Nunca segui verdadeiramente uma carreira de medicina... Mas acho que fui o menos hesitante em agarrar o machado quando era necessário... Ah... Essa é... Boiarco... Para você... Não importa quem você era antes... Apenas é... O quê? Apenas o que o terreno reserva para você a partir desse ponto... Você vai ver... Eu era comandante de uma guarda contratada para proteger o comboio de construtores e artesães... Fomos atacados... Ah... Isso aqui vai... Vai impactar... É... Nas nossas habilidades... Eu acho, tá? Então... Pega esse aqui, ó... Não... Pera aí... Pera aí... Ah... Não sei, mano... Pega esse aqui, ó... Esse aqui... Ouça, garota... Meu único trabalho nesse lugar é tratar as pessoas... Faço essas perguntas para ver se seu cérebro funciona como deveria... Eu não julgo, então... Ao mentir, você não está se protegendo... Apenas complicando meu trabalho... Vi marcas em seu pulso... Você não era um guarda... Eita, moleque... Você não me deve nenhuma explicação... Ninguém mais sabe sobre seu passado... Deixo em suas mãos... O que você quer fazer com isso? A única coisa que me importa é o seu bem-estar... A menos que você me dê uma razão para não me importar... Do ponto de vista médico, você parece estar em boa forma... Você gostaria de fazer alguns exercícios rápidos apenas para garantir? Hum... Não... Então meu trabalho aqui está concluído... O castelão pediu para falar com você... Vá vê-lo... É ele quem dá ordens por aqui... Obrigado... Castelão seria o gerente, né... O... O ancião... Daqui... Criançada aqui... Quem que é essa doida aqui? Como você está indo... Idade de 17 anos... Não mesmo... Não vê que estou... Ocupada... Vá ao médico então... É... Odeio adolescentes... Eita... Ah não... Alguém não foi legal com você... Que tragédia... Como você vai sobreviver a um golpe tão mortal? Tá... Você pode escolher um personagem... Tá... Dentro da... Das cidades... É... No mundo do jogo... E tentar se relacionar com essa pessoa... Tem que conquistar a reputação com ela, tá? Você só não consegue com quem é casado, viu? Óbvio, né... E aí, cara... Hum... Fale menos e preste mais atenção, camponesa... Meu tempo é precioso... Escute... Fiz um acordo com sua guilda para uma caravana inteira... Minha guilda... Tá... Eu pulei pra gente tentar ver as mecânicas, tá... Agora tem que falar com outro cara aqui... É esse cara aqui, ó... Não... Ué... O castelão me disse para falar com você... Peraí, eu entendo... Tá... Sua guilda foi convidada para ir a Boyarco... Iniciar um novo assentamento... Que com o tempo poderia se transformar em um forte aliado de... Pistovia... É isso, Pistovia? Tá... O próximo objetivo aqui... Depois que eu falei com ele, ó... Mantenha-se vigilante... É... Duran é tão vago quanto ameaçador... Talvez tenha sido apenas a má escolha de palavras do quartel mestre... Mas eu definitivamente não deveria ignorar quaisquer avisos dados de uma terra estrangeira... Eu deveria manter meus olhos e ouvidos bem abertos... Pelo menos por enquanto... Fique de olho na situação no Oxbow... E, ó... Tem alguém aqui... Reputação da Dinastia... Mantenha-se vigilante... Esse quadro de avisos... Tinha isso aqui? Ô... Isso aqui é novo... Olha que legal... Barão da beterraba... Coelho... Colho... Ponte é amor... Ponte é vida... Entregar... Graveto 58... A gente ganha reputação em moeda... Cidade sem sal... Ganha moeda também... Reputação... Pega tudo... Como que é? Aí... Que bem louco, né? Roubar... Tá... Aqui a taberna... Partida de carta... Isso aqui também não tinha... Tá... Onde posso encontrar... Não... Quatro... Ué... Ela não vende? Por enquanto não... Eu já consigo fabricar alguma coisa? Pera aí... Tem emoji... Ah... Legal... É o B? Ah... É o quê? Artesanato... Aqui ó... Caramba... Tem uma missão aqui dentro ainda? Bem aqui? Ué... Não... Lá fora? Pera aí... Aumentei um pouco o jogo aqui... Porque tava muito baixo, né? Ó... Olha... Isso aqui é o quê? Árvore de maçã, será? Será que a gente vai ter que construir em algum local aqui... É... A nossa cidade? Porque ó... Aqui não tem nada... Aqui não tem nada... Aqui não tem nada... Talvez sim, hein? Caramba... Legal... Faz o seguinte ó... Vamos pegar recurso aqui... Só pra gente ver... Pedra... Olha que bonito hein mano... Ah... Essa aqui... Deixa eu ver... Tá diferente esse mapa, não tá? Não é o mesmo mapa... Não é... Graveto... Água... Tem fome e sede também... Mais pedra... Caramba hein mano... Tá... Eu achei... Que aqui... Era o nosso reino... Mas não é... Parece que a gente vai ter que criar o nosso reino, viu? Parece mano... Parece... É o que tudo indica... Ali da onde? Por aqui? Só pra gente ver... Opa... Olha o que eu achei aqui mano... Já? Tora também... Caramba velho... Isso aqui é um acidente... Ele já marca no mapa? Eu acho que não marca hein... Não marca... Eu lembro muito também... Jogando isso aqui... O Kingdom Come Deliverance... Não lembra um pouco? Não é? Ah... Aqui é um lugar abandonado pessoal... Farinha... Caramba mano... Saco vazio... Será que eu posso reaproveitar esse lugar aqui? Olha... Que da hora cara... Olha... Ah lá... Já dá pra fazer uma grana hein... E ó... É... É muito difícil no começo fazer dinheiro viu... Meu amigo... Olha quanta... Olha... Moeda... Não acredito... Meteram RPG no jogo cara... Exploração e tal... Olha isso... Isso aqui não tinha não hein... Esse modo realmente é diferente... Curti mano... Ó... Não... Flecha de ferro envenenada... Um arco... Poção de cura... Isso aqui não tinha... Olha... Olha quanta coisa nova cara... Não... Moeda tinha né... Lógico... Não... Pega tudo né mano... Como que eu... Aí... Olha... 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 Espetacular... Faria uma série hein galera... Tem espaço aí no canal... Mas aí... Teria que ver... É... Como que funciona esse modo... Construção... Agricultura... É a parte mais... Foda do jogo... Né... Dá pra você plantar um monte de coisa... Aí tem tipo assim... Um período certinho... Pra você colher... Aguar... Cuidar... Arar... É muito louco mano... É muito louco... Quer ver... Ó... Vamos fazer um teste... Puts... Eu consigo... Então exemplo... Pera aí pessoal... Deixa eu ver um lugar aqui bom pra mim... Aguenta aí... É a lua ali né... Sim... Nossa... Tá muito bonito hein... Ó... Que que é isso aqui? Uma pedra... Coelho... 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 Eu tenho um arco... Pera aí... Já vamos olhar essa bagaça... Vai... Só que a gente tem que estripar o coelho... Com faca né... Pera aí... Eu consigo? Haha... Aí... Faquinha de pedra já... Pra gente começar... É... Cadê o coelhão? Cadê o coelhão mano? Coelhão... Ué... Aqui... Meu... Coelho não para cara... Para coelho... Para coelho... Para coelho... Para coelho... Coelho... Ué... Tá bugado... Coelho... Parava mano... Olha... Ai... Que legal... Ah... O modo de inspeção... Né... Você vai upando isso aqui também... Ele me viu... Não viu? Meca... Caçar não tá fácil não... Viu? Haha... Ah... É verdade... Você tem que upar... Para você encontrar os animais... Ah... É verdade mano... Lembrei... É... Esquece caçar o coelho galera... Vagabundo... Tá bonito o jogo à noite... Tá muito bonito... Eu consigo construir... Agora uma cama... Provisória... Ah... Ah... Eu acho que a casa... Quando você constrói... Ela já vem com a cama... Né... Proporciona um lugar seguro para a dor... Ah... Isso mesmo... Como que eu giro isso aqui? É... Bem... Eu não posso baixar ela? Agora... A casa é alta? Sim... Ué... Ah lá... Agora tem... Conquista... Haha... Mano... Era para mim ter muita conquista hein... Porque eu joguei demais isso aqui mano... Machado... Martelo... Uma tora? Olha... Sério cara... Olha aqui que bonito... Deixa eu voltar na cidade rapidão pessoal... Vê se eu consigo dormir lá tá... Rapidão... Aguenta aí... O cara tá cansado... Morto... Fadigado... À noite... Não tem experiência com arco ainda... Vixe... Esquece... Olha que bonito... Ah... Caramba hein... Realmente o jogo mudou muito mano... Tá maluco... Olha que bonito... Ô louco... Tá... Onde que eu consigo dormir aqui? Aí... Consegui... Uou... Finalmente... Uh... Lar doce lar... Agora... Pera aí... Minha casa já tá ali... É... Deixa eu já fazer essa missão aqui né... Que é a missão principal... Porque ela dita o que a gente tem que fazer também né cara... Então... Acho que é importante já pegar... É aqui ó... Saúde... Eu preciso comer... E tomar água... Temperatura... Tá ensinando pra gente né... Dessa mulher cara... Dessa mulher cara... Aqui ó... Eu vou te ajudar... Atenção... Ah... Isso aqui a gente pega... Não pega? Pega... Junco... Peguei muito hein... Olha o acampamento aqui... Que legal... Eu preciso... Por quê? Tá frio? Ué... Pera aí... Oito graus... Primavera... Eu acho que a gente acabou de sair do inverno né... Tomei água... Suja... Que se dane... Por enquanto... Eu nem sei onde eu começaria a construir mano... É tanto lugar... Ó... Faz o machado aqui... A gente vai pegar a tora... Quer ver? Equipa... Não... Pera aí... Inventário? Cadê? A faca aqui... E a... Machado aqui... Tô com frio viu... Não dá pra segurar o botão mais? Ah tá... Ah... Aí você usa isso aqui... Caramba... Bizarro né... Tá né... É o item mais importante pra... Põe um arco... Se a gente encontrar algum... Ó... Tem um... Pombo lá embaixo... Opa... Será que eu consigo mano? Esse aí é hard viu... Para... Vai... Consegui... Ah... Não acredito... Olha o bicho que eu já cacei cara... Galera... Aí sim hein... Couro, carne e minha flecha... Vou tentar pegar mais um então mano... Tem que ser na cabeça... Ah... Pegou, pegou... Será que essa flecha aqui é muito forte? Porque eu lembro que não era assim não... Era muito hard caçar um animal desse aqui... Não era pessoal? Ou eu tô maluco? Sobrecarga... O preço é alto? Joga fora... Peso... Pera aí... Mais fácil né cara? Ó... Dá pra vender... Ah... Eu tenho carne seca... Deixa eu comer... Aê... É... Intoxicação e... O de baixo... Também... Sujeira... Proteção contra o frio... Proteção contra o calor... E... Tolerância de temperatura... Ok... Tá aí... O lugar que eu tinha ido... Tá longe... Pra caramba mano... Que que é isso cara... E aí pessoal... Tá jogão ou não tá? Tá jogão né? Tá jogão... O jogo melhorou muito... Naquela época que eu fiz série... Já era bom... Imagina agora... Né... Eu queria ver o combate contra bandido... Isso eu queria ver... Tem alguém caçando aqui... Eu ouvi... Isso aí é um lince... Bem... Opa... Opa... Abrir... Caramba galera... Ó... E linha é um pouco demorado viu... Pra fazer... Ó... Linha de linho já aqui ó... Você precisa lá do equipamento... Pra você... Conseguir fabricar isso aqui ó... É bem demorado mano... Coelho... Será que eu pego? Pega nada... Pega... Pega... Gripe né... Minha flecha já era... Mais um... Mais um... Vai moleque... Vai moleque... Ele tá retinho... Vai... Para de andar torto... Ai vagabundo... Javali... É agressivo hein... Cuidado... Local de animal desse... Ai... Tem lobo aqui... Olha que eu achei uma picareta... E uma... E uma pá... E um baú... Corre... Não consigo... Não consigo... Joga fora... Joga fora que se dane... Joga tudo... Só corre... Só corre... Só corre... Não dá... Vem lá... Ô... Louco... Não quero morrer não o jogo... Ai... Tá vindo... Mentir... Ai... Caramba... Morra... Conquista... Ah... Tem modo terceira pessoa? Como que... Tinha isso aqui? Não tinha modo terceira pessoa... Eu lembro quando eu fiz série... Agora tem... Ou tinha... Ou eu tô maluco... Vem... Ah... Não dropa inventário... O certo seria fazer isso aqui ó... Você pegar um mercante... Quer ver? Como você faz? Eu não sei como funciona o sistema de venda e compra... Anel de ouro... Cadê a grana... É isso aqui? Não... Cadê a grana dele? Aqui ó... Então preço? Cerveja... Pode vender... Peso... Pode vender essa carne? Pá de madeira... Graveto... Não... Graveto não né... Hidromel... É só pra gente ter uma noção né... Faz o seguinte ó... Quer ver? Eu só quero mostrar pra vocês aqui uma última coisa que é bem importante... O sisteminha de construção... Quer ver? Pera aí... E essa cura aí? Como funciona? Eu tome e já cura tudo? Ah... Curou bem... Legal... A gente não pode construir no mesmo território... Ou seja... Essa marcação vermelha... Tá... Só fora dela... E aí é o seguinte... Você começa a construir... E você começa a chamar as pessoas pra morar na sua vila... Entendeu? Você começa do zero... Parece que aqui é a mesma coisa mano... Bem... Ó... Acho que aqui dá... Só pra gente ver... Cadê a casa aqui? Aí... Aí você equipa... Aí ó... A fundação precisa de pedra... É... O sistema de construção do jogo... Ele é bem... Bem trabalhoso... Mas se eu não me engano... Quer ver? Olha só... Ah... Personalização... Falta de fome... Como que é isso aqui? Ah... Entendi... Criação rápida... Criação rápida... Apenas um ciclo... Como seria? E construção rápida... Ó... Isso aqui é bem legal ó... Isso aqui é muito bom pra quem vai jogar sozinho... Ainda mais pra quem vai gravar né... Ou streamar o jogo... Você coleta os recursos e constrói rapidinho... Agora se você for jogar em co-op... Pera aí... Selecionar... Agora se você for jogar em co-op... Tudo bem né... Porque aí tem mais gente pra te ajudar... Agora solo meu amigo... É um trabalho viu... É muito trabalho... Muito mesmo... Eu construí uma vila enorme... Com um monte de plantação sozinho... Deu muito trabalho... Ó... Ué... Cadê? Ah... Nossa mano... Pra quem vai jogar solo... Olha... Vou te contar... Quer ver? É... Aí ó... Só juntar agora... Oito tora... E... Só clicar uma vez... Saca? Pô... Bem melhor mano... Acho que eu até consigo construir aqui... Pra gente ver... Quer ver? Já pega essa aqui ó... Tora... 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 Com a pá né... Com a pá né... Aí você imagina um trampo galera... Porque assim ó... Quando você... Tira... Tipo... Eu quero construir uma cidade aqui... Eu vou ter que pegar uma pá ainda... Pra tirar isso aqui ó... Pra limpar o caminho... Isso aqui também ó... Então é muito trampo mano... Quatro... Ô... Loco... Agora... Uma tora... E oito graveto... Peraí então... Pode ser qualquer madeira? Bétula? Ou... Bordo? É bordo ou bordo? Bordo né? Bétula... Tá... Tá... Quebrou minha... Meu machado... Faltou o que? Pedra... Eita porcaria... Que trampo né bicho... Caramba cara... Formiga... Ah lá... Eita mano... Que da hora... Formiga não tinha... Eu tenho certeza... Mano... Já pensou... Ó... Agora... Tcharam... Muito bom hein... Ah não... Eita moleque... É um clique... Em volta... Então mesmo assim... Dá muito trabalho cara... Hum... Eu consigo destruir isso aqui ó... Que já está construído e é véio? Será? Eu acho que não... Deixa eu ver... Eu acho que não dá... Não dá... Dá não... Ou dá no futuro né... Sei lá... É um teste... Só pra gente ver... Se a gente consegue usar... Essa madeira... Tora... Mesma coisa... Só que dá menos né... Eu acho que essa é a diferença... Acabou a tora e graveto... Mano... Hard hein... Tá maluco o jogo... Novo nível... De sobrevivência... Então assim... Conforme você vai jogando... Você vai ganhando experiência... Padrão... Tipo Skyrim... Olha lá ó... Nova construção... Desbloqueada... Poço... Toma... Toma na cara... Toma na cara... Toma na cara... Toma uma tora... E aqui em cima... Eita... Só que é geral... Moleque... Galerinha... Eu acho que até que está bom... Consegui apresentar o jogo aí... Para vocês... Mais uma vez... Jogão... Quem quiser ver minha série antiga... Dá uma olhadinha aí no canal... Está completinha aí... Deixa um gostei também... Comentários aí embaixo... Sobre o jogo... O que vocês acharam... Para quem não conhecia... E até o próximo vídeo... Valeu... Salvar... Quanta hora... O rumo... Visão... www.emosos... Vovos... He tremendo de Binocшие à�... Ouviu meu... Ouviu meu... Ora... Ouviu meu...